Sabadão e nós estamos com? Vamos montar aqui hoje para fazer um teste bem legal para vocês. O tempo está começando, até começou a pingar agora, fazer um teste do 70W versus 43 do dia de chuva. Então eu vou ligar as duas antenas igualzinha, o mesmo LNB em dois aparelhos iguais, depois vou estar mostrando ali para vocês. No computador eu vou deixar gravando a hora que chover, forte mesmo. Então vamos pegar e vamos ver qual que perde o sinal antes. Então acompanha aí que nós vamos começar a montar a antena e regular elas. Eu já vou estar montando as duas antenas no mesmo suporte aqui, o que a gente usa para gravar vídeo. Eu até tinha um outro suporte ali para não ter dúvida. Ah, uma antena está mais alta, outra está mais baixa. Então vamos colocar as duas igual aqui. Provavelmente que nós vamos começar esse teste hoje, a não ser que dia que eu vou conseguir concluir o vídeo, né? Mas nós estamos com previsão aí de três dias de chuva forte aí pela frente. Nesses três dias eu acredito que uma variação de sinal aí nós vamos conseguir medir entre os dois satélites. Eu vou pegar o 7Link agora, nós vamos estar regulando. Essa daqui para o 43W e essa para o 70W. Eu achei o sinal aqui do 70W, eu vou apertar a antena então. Vou tentar fazer um ajuste fino para ele ficar com o melhor sinal possível aqui, né? Podem ver, ele deu ali 10 dB, mas depois a gente vai ver lá no receptor. Vamos tentar deixar o sinal muito bom lá nos dois, né? O 43W já pega um sinal mais forte por natureza do que o 70W, mas aqui mais ou menos é o ajuste que eu sempre consigo aqui em torno de 64. Acabei de terminar aqui. A chama então do 43W, aqui ele deu mais intensidade, né? Ele foi para 69 aqui, quase 14 dB. Lógico, vai diferenciar muito a questão da TP também, então a STP que é mais forte, eu acho que é mais fraca. Mas aparentemente ele já pegou mais forte aqui para o 43W. Mas o nosso teste é para dia de chuva, então vamos deixar reguladinho, vamos lá para o computador, vamos ligar em dois aparelhos iguais também da Beijing. Então antena igual, LNB igual, o cabo aqui que eu estou usando é o mesmo, os dois cabos estão bons. Vamos colocar lá e vamos aguardar chover forte para ver qual que perde o sinal antes. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve agora que você não vai perder nenhum vídeo interessante aí sobre o mundo das antenas. Eu aqui, estamos com tudo instalado, os dois aparelhos, esse aqui está no 70W e esse aqui está no 43. Como vocês podem ver aí na tela, eu coloquei na Jovem Pan News, que é o canal que mais estava aparecendo. Igual o 43W, o sinal dele ficou mais forte, vocês podem ver lá estão os dois. Então ele ficou um pouco mais forte do que o 70W. Tem uns canais, eu estava olhando aqui, se for colocar, que até não está mudando os dois, ele baixa CNN Brasil, que dá uma diferença maior. Mas esse daí nós vamos, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Esse daqui, o 43W, ele está com 13, ele está com sinal excelente. E o 70W já vai para o sinal médio. Mas eu vou deixar aqui no Jovem Pan, que ele é um canal que está mais parecido dos dois. E vamos ver quando que sai fora, então, o sinal. Agora não tem o que fazer, vamos aguardar chover. Eu vou deixar aqui tudo prontinho. Para que aguardar, começar a chover forte, nós vamos vir para baixo aqui, para ver como que ficou, qual que é das luzes que vai cair antes fora o sinal. Domingão, então até que enfim, resolveu começar a chover, mas não é uma chuva forte, mas já desci aqui para a gente ter um parâmetro aqui de como que está, e já senti um pouco de diferença aqui. Então vocês podem ver, vocês estão vendo na tela, de baixo aqui, que é o Star One, né? Está marcando ali na tela para vocês, ele baixou já para o sinal médio, né? Ele não está com o sinal bom. E o da Sky, do B1, 43W, ele baixou para sinal bom. Vocês podem ver os dB ali, o da Sky está com 12, e o da Star One, ele está com praticamente 11 dB. Então, por enquanto, tem sinal nos dois, não está uma chuva muito forte. Vou tentar gravar aí para vocês verem como que está a chuva, está uma chuva fraca. Geralmente, quando começa a chover, ele costuma dar uma quadriculada na imagem, então, resolvi descer aqui para dar uma olhada, ver se o sinal está variando. Mas, por enquanto, não. Os dois aí estão se mantendo muito bem. O problema, em geral, não é com chuva fraca, né? É com chuva forte. Vamos aguardar, vamos deixar montado aí, vamos ver se não decorrer de hoje para amanhã. Eu tenho previsão praticamente para a semana inteira de chuva, vamos ver se vai dar uma chuva forte para nós fazer, para nós conseguirmos fazer um teste bem bacana para vocês. Chuva engrossou, como vocês podem ver, os dois sinal foram para fraco. Eu tenho aí uma filmagem de antes, os dois chegaram a cair fora, logo que começou, os dois caíram fora. Agora, a chuva diminuiu um pouquinho, a gente está cuidando aqui sempre. A chuva diminuiu um pouquinho, vocês podem ver que a Sky, o sinal foi lá para cima, e o do Star One ainda, o sinal está fraco, mas ele não está quadriculando, pessoal. A chuva está meio fortinha, como eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver, a chuva não está aqui, ela chuvou na porta, a hora que apertou mesmo, os dois caíram fora. Então, a hora que dá aquela chuva forte, foi o começo da nossa chuva, eles dois caíram fora. Mas agora, vocês podem ver, o Sky Brasil está com um sinal melhor do que o 70W. Então, em partes, o Sky Brasil, o 43W, é melhor em dia de chuva. O Star One caiu um pouquinho antes, eu não consegui filmar ali para vocês, mas é pouca diferença, a hora que engrossou mesmo, os dois caíram. Mas vamos estar acompanhando mais aí, vamos ver como é que se comportam os dois satélites aí. Conclusão, então, quando aperta mesmo a chuva, eu consegui filmar aí para vocês, vocês viram, ele, os dois caem fora, não tem muito o que fazer. Mas assim, para uma chuva não tão forte, o Sky Brasil está mais forte, entendeu? O sinal dele não caiu tão fácil, para uma chuva mais leve, né? Mas aquela chuva forte mesmo, a hora que pegou o chuvão, ele e os dois caíram fora, e voltaram praticamente junto, né? Então, assim, ele é melhor, ele tem o sinal mais forte, como vocês podem ver ali nos DB. Eu dei uma trocada dos canais ali, para ver se era algum canal específico, que estava com aquele sinal mais fraco, né? Porque tem TPs que dá um pouco o sinal mais forte, e tem TPs que dá um pouquinho o sinal mais fraco. Mas não resolve tanto o teu problema aí no dia de chuva, ele vai cair também. Agora nós vamos estar vendo para fazer um teste com uma antena de 90, né? Se essa antena de 90, como que ela vai estar reagindo aí num dia de chuva forte? E se você assistiu até aqui, gostou do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, e deixar seu like. E deixa aí teu comentário, aí na tua cidade, dia de chuva cai muito fácil o sinal da tua antena, ou ele fica aí com um sinal bom?